Mauro é vendedor e Ana é dentista. Se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. Ana é dentista. Portanto, é correto afirmar aqui. Bom, você tem aí as três sentenças. Mauro é vendedor e Ana é dentista. Se Paulo é estudante, então Ana não é dentista e Ana é dentista. Você vai sempre começar pela simples. Nesse caso aqui, Ana é dentista. Você vai atribuir o valor de verdade. Aqui eu coloquei as duas tabelas que a gente vai trabalhar. A primeira é do condicional, se então, e a segunda é do conectivo I. Então vamos lá. Ana é dentista. Isso aqui é verdade. Onde é que tem mais a palavra Ana? Aqui em cima. E aqui, Ana não é dentista. Isso aqui tem valor de falso. Beleza. Observe. Mauro é vendedor. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque para a tabela do I ser verdadeiro, as duas expressões têm que ser verdade. Porque você tendo Mauro é vendedor como verdadeiro e Ana é dentista como verdadeiro, o valor da sentença é verdadeiro. Aí vem aqui. Paulo é estudante. Se Paulo é estudante, então Ana não é dentista. Como é que você faz para isso aqui ficar verdadeiro? Observe aqui. A quarta linha da tabela do condicional. A primeira e a segunda expressão têm que ser falsa. Paulo é estudante e tem que ser falso. Por quê? Porque se Paulo é estudante fosse verdadeiro, a sentença seria falsa. E não é isso que a gente quer. Então, Paulo é estudante e tem o valor de falso. Ana não é dentista, tem o valor de falso. Com isso, a sentença fica verdadeira. Então, olha a letra B de bola. Mauro é vendedor e Paulo não é estudante. Verdade. Alternativa B de bola. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.